Você sabe encher a bobina da sua máquina de costura bem direitinho? Sabia que tem algumas particularidades que se a gente não tomar cuidado, ela pode enroscar todinha. Às vezes, a caixinha da bobina, quando ela tá mal preenchida, né? A própria bobina, quando tá mal preenchida, ela enrosca. Então, só o cuidado de você preencher ela certinho, deixar ela retinha, como um carretel, já é o suficiente pra você evitar muitos problemas. Eu vou te mostrar, tanto na mecânica, como na industrial, ou como na eletrônica, né? Como que você enche uma bobina perfeitamente. E vou te mostrar também qual é a origem daquele nosso vício de pegar a bobina assim, ou ficar na frente da máquina pra encher. Da onde que veio isso? É muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora eu vou te mostrar algo bem interessante, né? Por que que a gente tem a mania de encher a bobina aqui, ó, né? Na frente da máquina. Porque antigamente, ó, esse daqui é uma bobina de antigamente. Então, antigamente você enchia a bobina assim, ó, colocava aqui. Colocava a bobina aqui nesse lugarzinho, ó. Prendia lá, ligava a máquina, né? Essa daqui, no caso, ela é do tempo que virava aqui, ó, tá? Então, você encosta ali, é que ela não tá funcionando mais, né? Mas se ela estivesse funcionando ali, encostar essa roldana aqui, ó, ia girar essa manivela pra ela encher a bobininha ali, ó. Por isso que hoje em dia a gente ainda tem mania de encher bobina na frente da máquina. Então, a máquina doméstica tem essa aparência aqui, né? A grande maioria delas. E todas elas, ou a grande maioria delas, tem um mapa. Aonde mostra exatamente como você deve fazer pra prender a bobina. A minha tá aqui, ó, que o silicone ficou em cima do mapinha, tá vendo? Então, ela fala, ó, tira a linha dali, dá uma voltinha aqui, né? Passa por aqui pra ir pra lá. Por que que ela fala pra dar essa voltinha? Pode procurar aí na tua máquina, que ela também pede pra dar uma voltinha. Por que que ela pede pra dar uma voltinha? Porque aqui é um tensor. Então, quando a linha vem, ela passa aqui, ó, e dá uma pequena tensionada. Só que a linha pra quilting, ela é bem lisinha. E, ó, às vezes, ela acaba soltando. Então, o que que eu faço? Dou mais uma voltinha. Pra ter certeza que ela vai vir, ó, bem tensionadinha e bem certinha. Outro detalhe muito, muito importante é que a bobina seja original, sabe? Não seja aquelas bobininhas made in China. As chinesinhas são de plásticas originais, são de acrílico. E existem bobinas aí de algumas máquinas que são de metal. Procure a bobina original da tua máquina, que você vai ter qualidade na hora de fazer o quilting, tá? Então, aqui, ó, coloquei ali. Tá vendo que tinha um furinho nela, ó? Eu passei a linha ali naquele furinho, que é pra ela não enrolar. Coloquei, afastei e vou ligar pra começar. Deu uma enroladinha, parei. Vou cortar esse excesso aqui pra não ficar nenhuma sobra, tá? E aí, eu posso continuar. Pode ver, ó, que eu tô segurando até... Eu não tô segurando, ó. Só tô dando atenção pra ela vir retinha, ó. Porque como eu tô no carretel, ela tá naquelas bobinas grandes, assim, ó. Tá? Tá nessa grande aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Então, eu dou uma estabilizada nela aqui, ó. Ó, vai enrolando, vai enrolando. Vai ficar bem certinho. Deixa eu tirar esse pino da frente. O que que ela não pode ficar? Ela não pode ficar assim, ó. Tá vendo? E o que que eu não recomendo também? Você colocar duas cores na mesma bobina. Aproveitar a linha, sabe? Isso daí, na hora do quilting, ele dá diferença. Não deixar nenhuma voltinha aqui, ó. Tá? Não deixar nenhuma voltinha é muito importante. Então, ele tem que ficar ali, ó, alinhadinho, como se fosse um carretel, tá? Parou. Ó lá. Olha como que ficou a diferença das duas aqui. Vê como ficou lisinha? Assim como no carretel, ó. Não pode ficar fofinha assim, ó. Fofinha não funciona. Vou te mostrar na industrial agora. A industrial ainda tem essa molinha aqui, ó, que a gente pode ajustar a tensão. Mesmo assim, pra estabilizar a linha, eu prefiro dar as duas voltinhas. Então, eu pego a linha aqui, ó. Uma, duas. E aí, eu tô bem tensionada, tá vendo? Ó, eu puxo aqui, ela vem tensionada. Posso soltar um pouquinho, mas ela já vem estabilizada. E aí, eu passo também nesse buraquinho aqui. Opa, saiu minha mão na frente, ó. Antes de vir pra linha mesmo. O que eu faço aqui, ó. Uma, duas, três. E já corto e estabilizo aqui antes de encher. Prontinho. Agora, só encher. Pode ver, ó, que ela ficou preenchida firmemente, assim como o carretel, olha. Ficou perfeita, sem nenhuma sobrinha aqui. Gostou dessa aula? Então, ó, deixa aqui nos comentários se você já fazia o preenchimento da tua bobina certinho assim. E se não, como é que você fazia? Deixa um like e me segue por aqui, tá bom? Se inscreve no canal que sempre vai ter conteúdo de muita relevância no quilting pra você. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.